Olá meus amigos, hoje estou aqui na Vila Conceição, no município de Brejo Santo. Em redes sociais, muitos moradores estão reclamando com alguns problemas nessa comunidade. Fiz questão de vir pessoalmente averiguar e hoje estou aqui na casa de um morador, Ivanil Campina. E irei fazer algumas perguntas a ele. Vamos conversar meu amigo, vamos conversar? Vamos, Ivanil Campina. Agora recentemente, foi feito um asfalto aqui na Vila Conceição. O que você tem a dizer sobre o asfalto que foi colocado na Vila Conceição? Bom dia, Cissobreira. Bom dia àqueles que assistiram essa matéria. Cissobreira, foi feito uma obra agora recente. É uma obra de asfalto aqui na Vila Conceição. Só que o asfalto não foi completo na Vila Conceição. Eles asfaltaram ao redor da igreja e da praça. As ruas, uma das ruas principais, que é a rua de entrada da Vila Conceição, que passa na frente do colégio. Essa não foi asfaltada. A rua do meio não foi asfaltada. É onde tem um posto de saúde. Não foi asfaltada. Uma rua atrás da igreja não foi asfaltada. Entendeu? Então não foi feito um asfalto na Vila da Conceição. Foi feito o asfalto ao redor da praça e da igreja da Vila da Conceição. E alguns divulgam que foi feita uma obra asfáltica na Vila Conceição. Não, foi pela metade que foi feito o asfalto. E os moradores se reclamam, e com razão, porque deixaram o asf principal, uma das principais ruas, sem asfalto, que foi a rua do Posto de Saúde, a rua da Cresce, a rua do Colégio. Essas estão sem asfalto. Inclusive, alguns moradores ligaram para a nossa TV reclamando de não ter colocado em todas as ruas. sobre uma rede de esgoto que foi colocada agora recentemente de algumas casas na Vila Conceição. Onde este esgoto está sendo despejado? Certo, senhor Bíblia. Primeiro, eu quero avisar que a Vila da Conceição já tem uma rede geral de esgoto. Já tem uma rede geral de esgoto. Esse esgoto que foi feito, infelizmente, a senhora prefeita, ou quem executou a obra. Quem executa a obra é a prefeita, eu acho, é o poder executivo. Quem fiscaliza é o poder legislativo que é o zereador. Eu acho que eles têm que ser os fiscais, então eles não têm o que reclamar. Pegaram o esgoto e jogaram ao lado da quadra de esporte, como você filmou e vai estar na matéria. Jogaram ao lado da quadra de esporte e, justamente, ao lado de algumas casas também, aqui na Vila Conceição. Aí a prefeita vai e manda divulgar que a gente faça a nossa parte, por causa do mosquito da dengue, não é vinte e água parada. E você manda despejar um esgoto aonde a água está lá parada, vizinho a uma quadra de esporte, aonde todas as noites tem pessoas praticando o seu esporte, jogando sua bola, entendeu? Com um poço de esgoto ao lado da quadra. Teve algumas pessoas que disse, alguns deles, né, lá, e o esgoto foi jogado num terreno da prefeitura. Não. A prefeitura não tem terreno. O terreno é nosso. O que é da prefeitura é público. O que é público, o que é do município, é de todos. Então nós temos que zelar por eles. Entendeu? Nós temos que zelar por o patrimônio público. Se eu jogasse um esgoto ao lado da quadra e fosse reclamar, eu estava cometendo um crime. Cadê o secretário do meio ambiente? Que pega um esgoto e joga ao lado de uma quadra da vila. Vocês são a céu aberto. Cadê o secretário do meio ambiente que não vê isso? Cadê o vereador para fiscalizar um negócio desse? Se a menos de 50 metros tem a rede geral de esgoto. Por que não jogou na rede geral de esgoto esse esgoto? Para não gastar mais um pouquinho? O mestre de obra que estava aqui fazendo a obra, disse que não tinha, não dava nível para jogar lá na caixa geral de esgoto, porque lá é mais alto. Meu amigo, quando lá é mais alto, baixa lá. Você baixa lá. Eu vou ensinar a vocês. Baixa lá o nível lá, que o daqui dá para ir para lá. Porque lá no final, onde o esgoto é desabado, tem desnível de sobra. Entendeu? Se jogaram o esgoto aí, foi por pura vontade. Economia. Entendeu? Mas está errado. Está aí. Está filmado e você vai mostrar. Vamos dar uma pausazinha. Um rápido intervalo. E voltamos já. Você que é um militar, guarda municipal, ou agente de trânsito, está chegando em Brejo Santo, MF, artigos militares. Aguardem. Já estamos de volta. Ivanildo, agora nós vamos falar a respeito da rua, da creche, do posto de saúde e do colégio. São tudo praticamente uma rua só. É isso? O que é que você tem a falar sobre a rua do posto de saúde? Sim, Sobreira. Só está abandono, como você viu lá. Não asfaltaram uma rua. aonde tem um posto de saúde, aonde vai criança, aonde vai idoso. Mas, infelizmente, deixaram sem o assalto. justamente, eu estou falando em nome de algumas pessoas, em nome não, por algumas pessoas, né, da vida da Conceição, e pediram a mim falar, fazer reclamação, porque eles não podem. Se eles fizerem, eles sofrem a represália. que, às vezes, tem um parente que tem uma bolsa, tem um parente que tem um emprego na prefeitura, e, se eles falarem, eles vão sofrer represália. agora, agora, isso é uma coisa, eles cobrando o próprio direito deles. Veja, veja como a situação, a pessoa não pode cobrar nem os seus direitos. Nem os seus direitos, a pessoa não pode cobrar. E, como você filmou, você vai mostrar aí nas imagens o que está acontecendo aqui na vida da Conceição. Em questão ao colégio. O colégio, como você viu, destiorado, o teto caindo, né, eu não sei se você na sua filmagem pegou lá, tem um tronco na calçada lá, acho que esse tronco já está com seis meses que está lá, é de um pé de manga que caiu, nunca foi retirado, né, onde uma criança pode levar um um entrupicão lá, pode cair, pode quebrar um braço, um idoso pode levar um entrupicão lá, pode cair, pode quebrar um braço, né, não pode andar em cima da calçada, tem que chegar lá e desviar para a rua. É essa situação também que se encontra, como você viu lá, o teto caindo, está filmado, você vai mostrar, até o teto está caindo e nós não temos nenhum vereador que fiscalize isso. Eu acho que a vista deles é curta, eles não dão fé dessas coisas não, porque está lá, para todo mundo ver, todo mundo que passa ver, menos os areador que não vê, que era a obrigação deles ver, né, e pedir para a gestão mandar arrumar, mas, infelizmente... Ivanil, para finalizar, vamos falar um pouco sobre a quadra esportiva, qual o estado de conservação que ela se encontra? Isso eu beirá, a quadra esportiva, isso eu posso falar muito bem, porque fica na frente da minha casa, e como você filmou, você vai ver a situação de abandono que se encontra nessa quadra. Rede elétrica danificada, como você viu lá, caixa quebrada, fio desencapado, descoberto, o tempo de uma criança dessa daí chegar lá, pegar no fio daquele, morrer num choque, que é quando vão arrumar, é quando acontecer uma tragédia dessa, o mato entrando para dentro da quadra, como você está vendo, o mato entrando para dentro da quadra, está filmado, você vai mostrar, o engenheiro que fez a quadra, na época, não sei quem foi, a reforma que fizeram, botaram a água para cair dentro da quadra, está filmado, e quem quiser vir olhar, pode vir, está aqui a quadra, é só vir olhar, vem na hora que está chovendo para você ver água caindo dentro da quadra, é um abandono total, e agora, para acabar de ajeitar a quadra, botar o esgoto do lado dela. Na minha opinião, uma das coisas, mais prioridade, mais prioridade, é fazer o conceito daquela caixa de energia, eu vi lá, o interruptor, a céu aberto, com aquele fio lá, é um perigo grande, é muitas crianças jogando, inclusive, eu vi nas redes sociais que vocês doaram um terno para os jogadores daqui da Vila Conceição, tem muitas crianças que jogam aqui, é que nem você falou, é um perigo grande essa caixa de energia. Ivanildo, próxima sessão, agora, na Câmara Municipal de Bras Santos, estarei lá, vou tentar falar com alguns vereadores, para ver se eles podem me falar alguma coisa que possa amenizar o pessoal daqui da Vila Conceição. Lembrando que a TV do povo é do povo, é de todos. Eu quero falar para os senhores vereadores que nós não estamos aqui fazendo politica, a TV do povo é uma TV independente, não tem nada a ver com política. nós fazemos nossos trabalhos quando o povo chama, o povo chamou nós estaremos sempre presentes. E não esqueçam de se inscrever, TV do povo de Brasso Santos, YouTube, Facebook, Instagram. quero agradecer a você pela entrevista, viu, e agradecer a todos que estevam presentes quando a gente fizemos as gravações aqui na Vila Conceição, pessoas que queriam falar, mas como você falou agora, Paulo, tem medo de falar, conversaram comigo em particular, sem querer se apresentar, e falar também do mesmo problema que estão passando. Inclusive, eu vi ali a academia que é em frente ao posto de saúde. A academia lá que ela está praticamente abandonada, tomando de conta. Ali que podia fazer um reparo ali, um calçamentozinho ali onde está precisando, pintar aquele material pessoal, fazer ginástica, que hoje em dia a saúde é tudo, mas isso aí nós vamos falar com algum vereador. Eu vou tentar falar com eles agora, quinta-feira, na sessão da Câmara Municipal do Brasso. Muito obrigado a todos e Deus abençoe. Pois é, se sobre isso. E só para concluir, infelizmente, a situação da comunidade aqui da vida da proteção é essa. Mas, nós temos que cobrar nossos direitos. Aí, a gente não está aqui, como se sobre isso, fazendo politicagem, a gente está cobrando nossos direitos. Só que nós temos que entender e compreender que tudo, tudo no Brasil depende da política. Depende da política. Então, nós temos vem as próximas eleições, e nós temos que escolher quem nós votar. Entendeu? Porque o conceito da coisa pública tem que ser feito com dinheiro público. Quem administra o dinheiro público é os prefeitos, o governador, o presidente, esse pessoal aí. Quem fiscaliza, principalmente no município, é o vereador. O Estado é o deputado. eles aqui tem que estar fiscalizando, saber aonde está precisando e aonde não está. Entendeu? Então, a gente pede para a senhora prefeita de Bébio Santo, olhe pela, dê uma olhada aqui na Vila da Confeição e dê uma arrumada nessas coisas que estão acontecendo na Vila da Confeição. Pede para o vereador que fiscalize, que cobre. Cobre na justiça, não cobre de boca, não. Tem que ir para a justiça. Se vocês não for para a justiça, vocês não vão resolver nada. De boca não resolve nada. Entra no ouvido e sai no outro. Agora, se soube, eu duvido, eu duvido que você encontre um vereador para dar entrevista e falar sobre esse problema da Vila da Confeição. Eu duvido que você encontre. Você pode encontrar um vereador lá que fala que está tudo em paz, está tudo bem. Mas os vídeos que aí, a filmagem que você fez para provar a verdade. Porque se o que eu venho dizendo nas redes sociais e agora com você aqui, se fosse mentira, eu já tinha uns 300 processos nas costas. Ficamos por aqui. TV do povo de Brejo Santos. Tchau, tchau, tchau.